Olá, bom dia, eu me chamo Mário e estou aqui para trocar minha experiência com você do desafio do sexto. Eu aceitei esse desafio, ouvi o pastor falar, onde ele fez um desafio que se eu não deixasse faltar para o altar, ele também não ia deixar faltar para mim. E assim eu fiz, em cima desse desafio, esse propósito. Coloquei tudo o que eu tinha, o melhor de mim, e Deus me respondeu. Além da resposta financeira que eu estava esperando, que não deixou faltar, ele prosperou, abençoou, abriu uma porta para o meu esposo. Ele também alcançou meus familiares que estavam desesperados em essa pandemia, inclusive um irmão meu já estava com depressão. E o Senhor Jesus respondeu, trazendo para ele a cura e também o libertou e hoje ele está na fé. Porque Deus, ele sempre faz além daquilo que a gente oferece para ele. Por isso é importante e eu recomendo você também aceitar esse desafio e estar nessa fé.